Você já viu um show de mágica feito por uma criança? É vergonha alheia. A criança com a cartola fica fazendo truques manjados, cometendo um monte de erros, se enganando com as cartas, derrubando lenços. Ela até tenta esconder os erros, mas não tem jeito, né? A plateia? A plateia percebe, mas nem diz nada, pra não magoar o pirralho. É mais ou menos assim que eu me senti ao ver o balanço que a Miriam Leitão fez dos 100 primeiros dias do governo Lula. Nem ela acredita no que ela diz e ainda acha que está enganando alguém. Um espetáculo constrangedor, decadente e tragicômico. Eu adorei. A ex-terrorista e atual comentarista da Globo News e Paquita, senhor do Lula, Miriam Leitão, segue em sua ingloria a luta para convencer os brasileiros de que Lula é legal, sim! Você que não aguenta ficar desempregado e pagar imposto até pra respirar. Em um balanço sobre os 100 dias do governo Lula, alcançados ontem, ela teve a cara de pau de dizer que o balanço é positivo. 100 dias de governo Lula, balanço positivo e sinais de alerta. Novo governo avançou em muitas áreas, mas há muitas correções a fazer e repetições de erro a evitar. Ai meu Deus, será que alguém dá carinho? Balanço positivo? O único balanço positivo aqui é o dos quadris da Miriam, rebolando loucamente para fazer o governo do Lula parecer bom. Ela também falou em avanços. O único avanço até agora é o do Lula, para cima do nosso dinheiro. Já aqui, no mundo real, a gente pode ver as coisas que Lula fez nos últimos 100 dias e o balanço não é nada positivo. Vamos lá! Retomada das relações com a Venezuela Permissão de atracar embarcações iranianas no porto do Rio de Janeiro com direito à confraternização de integrantes do governo com os iranianos Recuso oficial do governo a condenar as ações de Daniel Ortega na Nicarágua por meio de declaração da ONU Volta do Brasil à ONU-A-Sul, organização que hoje conta com integrantes supimpas como Bolívia, Guiana, Suriname, Venezuela e Peru Maior alinhamento com a ditadura chinesa, cubana e venezuelana Aumento substancial de invasões do MST que somam nesses 100 dias mais do que todo o mandato de Bolsonaro Revogação da reforma do ensino médio Fim dos decretos que facilitavam o acesso a armas Volta das greves dos sindicatos Aumento da violência no país Só no Rio Grande do Norte já cresceu a facção sindicato do crime Preparação de legislação para a regulação da mídia com o pretexto de proteger as pessoas de fake news e discurso de ódio E vamos lembrar que Lula recentemente disse que queria foder o Moro e que a operação que descobriu o plano do PCC para matá-lo era armação visível Revisionismo histórico ao revogar a medalha da princesa Isabel Outros revisionismos históricos como a oficialização das fake news de que foi inocentado e de que Vilma foi afastada por um golpe Ele também disse em ato falho que se alguém está com fome no Brasil é porque alguém está comendo muito Provavelmente o Flávio Dino Já na economia Alterou a lei das estatais para permitir que Aloysio Mercadante se tornasse o presidente do BNDES A nova política é de emprestar muito o que já tinha sido acordado antes mesmo da posse com o financiamento do óleo duto da Argentina em 690 milhões de dólares Tem uma equipe fortemente desenvolvimentista no Ministério da Fazenda com a ideia de que mais gastos públicos é o propulsor da economia aos moldes do governo Dilma Prepara uma reforma tributária que vai subir diversos impostos Já tributou Chain, Shopee e AliExpress e apresentou um arcabouço fiscal La garantia soy yo Colocou o imposto sobre exportação de petróleo e vai mudar a política de preços da Petrobras Ataca constantemente a independência do Banco Central política de juros e meta de inflação Alteração no marco do saneamento que beneficiou as estatais do setor Retirada dos Correios, EBC e outras cinco estatais do programa de privatização Taxa de desemprego subiu para 8,6% em fevereiro Além disso, o desmatamento da Amazônia foi o segundo maior desde 2016 e no Cerrado teve o recorde no primeiro trimestre Isso sem falar no imenso avanço na culinária Lula transformou abóbora em picanha Desde o episódio do Chaves que a bruxa do 71 perde seu cachorro Satanás não se via algo assim Enfim, Miriam Leitão parece que estava olhando para o lado enquanto o governo Lula fazia tudo isso Na verdade, ela, como uma criança fazendo um truque de mágica esperava que a gente estivesse olhando para o outro lado e não percebesse o quanto de bobeira ela escreveu Bom, Miriam, pelo menos uma pessoa acreditou na ilusão que você está tentando vender O nome dela, Maria do Rosário Que se um dia, Deus quiser e o povo brasileiro assim o desejar e eu votar eu vou chamar a Miriam Leitão para ser minha ministra da fazenda Porque eu nunca vi eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal comente, curta e compartilhe com seus amigos Não gostou? Compartilhe com seus inimigos Até o próximo vídeo se o mundo não acabar antes Por hoje é só